Confusão e muito bate-boca. No domingo à noite, o movimento na unidade de saúde do bairro da Marambaia, em Belém, foi intenso. E sem médico, a população acabou se revoltando. Com febre e muita dor, este pedreiro cansou de tanto esperar. Eles falaram que ia chegar a 7 horas, o médico já vai para 9 horas. O que o senhor está sentindo? Dores de estomar e febre frio. É uma virose, um tipo de virose. Ninguém veio prestar nenhum tipo de atendimento? Ninguém, ninguém. Entre os que procuraram atendimento, muitas crianças. Rosângela trouxe a filha de 3 anos. A menina com crise de asma também foi obrigada a esperar por muitas horas. E se a menina com filha tivesse um desmaiasse aqui? Não tinha ninguém para socorrer, porque os enfermeiros não podem dar uma receita para mim. Então, hoje é domingo. Praticamente o dia todo a minha filha está passando mal. Não posso recorrer. Então, eu vou na farmácia, passo um remédio. E se o remédio der uma alergia nela ou qualquer coisa? Quem vai se responsabilizar para mim? Então, ninguém. Depois da chegada de nossa equipe de reportagem, o atendimento na unidade de saúde foi iniciado. Este enfermeiro responsável pelo plantão justificou a demora. A médica chegou só agora? Isso, ela tem um problema, mas já solucionou. Está sozinha? Está só? Ela deveria ter entrado que horas? Horários, médica, 7 horas, 19 horas no caso. Então, o que é a companhia dela? Então, agora já são... Mas é um problema, né? Todo mundo tem problemas, tem dificuldades, entendeu? Então, o que é a companhia dela?